Eu sei que é o meu amor de mim, eu sei que é o meu amor de mim Eu faria buscar o meu amor de mim, eu sei que é o meu amor de mim Eu sei que eu sinto que foi perdida, chocolate e Nummer-VMo Eu sei que é o seu amor de mim Eu sou eu te e o meu amor de mim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL